Ok amigo do Clube dos Trinta, estamos aqui de volta hoje 22 de agosto, estamos aqui no Toca do Urubu e hoje nós temos os melhores jogadores e os troféus do Abacaxi para muita gente Chupa Ricardo, respeita cabelo branco, mais uma vitória papai Fala pra gente sobre a sua atuação hoje Minha atuação, graças a Deus né, mais um domingo bem, ajudando a equipe com batalha, sangue na veia, correndo, raça, e é isso, tocando bola, administrando e o que não falta é sangue e vontade para a gente poder ganhar essa partida linda e maravilhosa Feliz pela vitória, a equipe oscilou o corpo durante a partida mas soube se comportar bem, jogamos em equipe, isso que é importante o coletivo foi o determinante aqui para o resultado e saindo com a vitória, estou muito feliz Boa tarde Janio Mendes, é um prazer imenso ter você de volta aqui com a gente acompanhando a gente, não jogando infelizmente, mas na comunicação sobre o baba de hoje, foi um baba, no meu ver, um baba muito corrido um baba muito bom, muito bom mesmo, corrido, porque eu tenho tempo que eu não vi de um baba corrido desse mas a gente perdeu para a gente mesmo, meu baba mesmo perdeu para a gente falha individual, mas o baba foi bom, e agradecer a todos que tirou seu domingo para estar aqui com a gente um grande abraço Janio Mendes Aleandro, fala para a gente sobre a sua atuação, a infelicidade de tomar um gol de cobertura do próprio companheiro do time é isso, J1 Vídeos, obrigado pela entrevista cara, ali é um equívoco, um erro de comunicação, a gente sabe que o Hinaldo ali, a gente é boleiro né, eu fui para fazer a intervenção da bola, o Hinaldo não ouviu minha fala mas é isso, o baba foi bem, foi competido E aí, Barda, fala para a gente sobre a sua atuação hoje Mal mesmo, mal, 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 acertei nada Dilmar falou que eu fui abacaxi mais Naldinho, mas eu não concordo não, viu Dilmar perdeu dois gols, Langa e deu dois, né, então automaticamente, Langa, você seria um dos abacaxi do baba mas é assim da vida, né, futebol, um ganha, outro perde, o mais, vida que segue Tchau, obrigado Muito bem, amigos, estamos aqui com o Naldinho, ele que foi eleito no troféu abacaxi hoje aquele gol ali, você explica para a gente o que aconteceu Rapaz, hoje se fosse botar troféu abacaxi, teve nosso amigo Langanho que foi embora, que ele não admite mas se eu fui eleito no troféu abacaxi, eu estou aqui para assumir e procurar melhorar ali foi uma infelicidade minha com o goleiro o goleiro saiu, eu não vi o goleiro saindo, o goleiro não me orientou eu toquei de cabeça ali para recuar para o goleiro infelizmente a bola entrou aí perdemos o baba, mas o baba já é esportividade foi eleito abacaxi, tem que assumir agora tem uns aí que eleito abacaxi, vão embora para não dar entrevista com medo, o tal de Gilbalangã eleito, estamos aí